Eu acho que a grande questão no Brasil sempre foi o Estado como o tutor de incapazes. O Estado deve intervir em tudo, deve resolver todos os problemas. Até a última informação que eu tive é de que um menor custava na FEBEM, na antiga FEBEM, dois mil reais por mês. Com dois mil reais uma família se sustenta durante o mês. Então a questão é a ineficiência do Estado que não resolve a questão do menor infrator nessas instituições tal como são colocadas hoje. Se o Estado investisse mais nas famílias, nas famílias cuidando dos seus filhos, nas escolas, os educadores cuidando dos menores, nós não precisaríamos de ter essas instituições enormes, como são as fases, essas casas espalhadas pelo Brasil. Então essa é a questão, a ineficiência do Estado. Inevitavelmente esse menor infrator vai estar, se for preso realmente e essa PEC for aprovada, em contato com grupos e com facções criminosas que talvez ele tenha sido preso por um delito menor e esteja pagando, como o senhor comentou, diferentes penas para diferentes delitos, tenha cometido um delito menor e seja estimulado na prisão a se tornar um criminoso muito pior. A prisão e também a fase, mas em especial mais a prisão, ela constitui uma cultura de sistema prisional. Então o sujeito que ingressa no sistema prisional há um processo de aculturação, de vinculação com aquelas regras que são estabelecidas naquele espaço de uma subcultura, regras inclusive de sobrevivência naquele espaço. Então a contração de dívidas, por exemplo, em relação ao tráfico de drogas, a saída de uma instituição prisional com responsabilidades que devem ser atendidas sob pena da vida do sujeito, são questões que estão postas no sistema adulto de uma forma muito intensa. Hoje uma pessoa passar pelo sistema prisional e sair do sistema prisional sem a etiqueta que ele produz nas pessoas é algo muito difícil e requer uma iniciativa muito individualizada. Algum sujeito muito forte, muito capaz de ultrapassar por tudo que passe e ainda assim se sentir forte o suficiente lá fora para não voltar a delinquir. Então a realidade não é essa, a realidade é de um sistema que propicia não a recuperação, mas a reprodução da criminalidade. Eu até gostaria de fazer algumas considerações. Eu acho que nós temos várias dimensões para enfrentar o tema, dimensões que passam pela política de educação, política social, que foram muito bem levantadas aqui, e a dimensão da necessidade de encontrarmos algumas alternativas para devolver à sociedade, digamos assim, uma confiança no sistema, porque nós vivemos uma crise de confiança normativa. As pessoas não acreditam naquilo que está posto e isso é muito grave. Então, se há uma crise de confiança, nós precisamos identificar fatores que possam contribuir para essa crise de confiança e corrigi-los. E acho que essas correções podem ser feitas perfeitamente no âmbito do sistema socioeducativo, com respostas muito eficazes. Quando se fala em aumento do tempo de privação de liberdade para determinados delitos, que é um tema controverso e não há, digamos assim, um consenso em torno disso, eu, pessoalmente, encaro como uma alternativa interessante que poderíamos experimentar no país, porque ela traz como consequência imediata, a meu juízo, a criação de uma nova cultura no sistema penal brasileiro, que é a cultura do atendimento ao jovem adulto, porque esses meninos irão ficar mais tempo num sistema especializado, ficarão mais tempo num sistema socioeducativo, que terá que se qualificar para dar conta dele, porque nós não estamos mais falando em meninos de 13, 14, 15, 16 anos, mas estamos falando de jovens de 21, 22, 23, 24 anos, e que precisam ter também eles, digamos assim, uma atenção que funcione como um anteparo, porque aparentemente esses três anos máximos de privação de liberdade para determinados delitos não têm sido o suficiente, na medida que a experiência tem revelado que grande parte desses adolescentes saem do sistema socioeducativo e pouco tempo depois ou cai no sistema penitenciário ou é morto, seja pelas forças de repressão, seja pela parceria no crime, e consequentemente isso revela uma necessidade de avaliarmos isso do ponto de vista da segurança pública, que é um direito humano, porque nós quando falamos em direitos humanos, segurança pública é um direito humano fundamental, portanto nós trabalhamos nessa mesma dimensão de afirmativa de direitos humanos, onde incluímos a segurança pública como um direito humano fundamental, e temos que dar respostas que permitam que a sociedade retome um juízo de confiança. Nesse contexto é que eu digo que a proposta de redução da idade penal ela parte de uma lógica muito simplista, e não vai oferecer essa resposta à sociedade brasileira, ela apenas vai mudar o foco do problema, ela vai colocar um conjunto muito grande de jovens, prematuramente, nesse sistema penitenciário, absolutamente falido, porque se nós criticamos o sistema socioeducativo brasileiro, que é digno de críticas, eu só quero dizer ao telespectador que só existe uma coisa pior que o sistema socioeducativo, que o sistema penitenciário, porque qualquer unidade da fase no Estado do Rio Grande do Sul, por maiores dificuldades que possa apresentar hoje em dia, e eventualmente apresente, ela está em muitas melhores condições que a maioria absoluta das prisões e das cadeias que nós dispomos. Basta ver a atual crise que o Presídio Central apresenta, e que na verdade é uma crise que tem 30 anos, é uma crise que vem sendo acumulada. Então, apenas concluo essa intervenção, nesse momento, para fazer um apelo a todos os protagonistas desse debate, no sentido de que abandonemos o tema da emoção que permeia esse debate, emoção que resulta de uma série de circunstâncias que promovem e que são legítimas, mas que o debate não pode ser conduzido do ponto de vista emotivo, ele tem que ser conduzido com a maior racionalidade possível, visando o interesse coletivo da sociedade brasileira, e avalio que a melhor alternativa que temos é um olhar para dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, fazendo correções pontuais importantes, fortalecendo esse sistema socioeducativo, criando condições para um sistema de jovens adultos no Brasil, desses 500 e tantos mil presos que temos no Brasil, quase 70% deles estão na faixa entre 18 e 28 anos. Mas nós temos que contar também com o fato, né, doutor Sarávia, que nem todas as comarcas de municípios de média e grande porte tem uma vara especializada na criança e na juventude, quer dizer, de certa maneira, não ter um órgão específico para cuidar desse tema também pode prejudicar na avaliação, na penalização, porque a gente não fala aqui de deixar esses jovens, esses menores infratores, sem serem punidos, porque eles devem ser punidos, mas da maneira mais adequada. Pode prejudicar o fato de não ter uma vara específica, doutora? Há juízes que têm a competência, né, mesmo numa comarca pequena, de trabalhar com os temas relacionados aos direitos da criança e adolescente, seja na área protetiva ou na área de responsabilização. Então, sempre há um juiz competente para aplicar uma medida socioeducativa. O que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, que foi um avanço constituído já há vários anos, é que nós temos o estado do Rio Grande do Sul dividido em 10 juizados regionais, 10 regiões, onde, em cada uma dessas regiões, há um juiz titular do Juizado Regional da Infância e da Juventude, promotor especializado, e uma unidade da fase. Só não temos isso no Juizado Regional de Santa Cruz e de Osório. E, pegando o gancho, doutor Saraiva, no que se refere à diferença da fase em relação ao sistema penitenciário adulto, me parece que a fase tem muitos problemas, né, vivemos, inclusive, um momento de problemas na fase aqui do Rio Grande do Sul, dificuldades. Mas a fase, ela tem uma diferença. O tamanho é muito menor, a proporção dos problemas é muito menor, e existem pessoas muito comprometidas trabalhando, procurando trabalhar com os jovens. O sistema penitenciário adulto não oferece essas condições, e os volumes de pessoas e de dificuldades são muito maiores. Mas já há unidades aqui em Porto Alegre também superlotadas, que é um número menor... Sim, a superlotação é um empecilho, já é um trabalho individualizado, como eu dizia. É, mas acho que é importante eu fazer só uma observação. Nós vamos para um rápido intervalo, doutor. Já voltamos com o programa Mobiliza, na sequência também as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Não sai daí, a gente volta já já. Obrigada. Obrigado.